Pode? Delírio! Não. Você gostou de alguma coisa lá? Por quê? Vinte? Não. Obrigada. Obrigada. Vocês podem usar esse, né? Vê se está aí, né, Nath? Aqui. Está tudo certinho? Vou ouvir. Eu acho que tem as minhas facilitas. Não. Ela está olhando as coisas. Parece que está, né? É. Fica mais pretinha. E aí, o que é tudo? Quando olhar, quanto fiscalizamos a gente tem? Ah, nós pegamos uma saída de praia lá na descrição. Está assim, ó, sem costura. Passar no marco. Passar no marco. Passar no marco. Passar no marco. Vai? Ah, não chega. Vai tirar esse vídeo. Pode por aqui. Pode por aqui. Pode. Pode, pode, não. Pode. Pode. Também. Pode, pode, pode. Pode, pode, pode. Pode, pode. Pode, pode, pode. Ai, eu tô perdendo Obrigada, viu? Obrigada por Deus Obrigada por assistir Obrigada por assistir Obrigada por assistir Obrigada por assistir Obrigada por assistir